O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, com a força e a graça de Jesus Misericordioso está começando o Programa Encontro com Cristo desejando que você possa viver este dia com esperança e otimismo como nós vemos no testemunho de Neuza Cesarini de Albertina, Minas Gerais Ela diz que o seu filho descobriu que estava com uma pedra grande no rim e que era necessária uma cirurgia Acompanhando o Programa Encontro com Cristo e tomando a água benta O seu filho foi completamente curado ao ponto de um médico afirmar que era um verdadeiro milagre Você também tem sido abençoado, abençoada pelo nosso programa? Mande-nos o seu testemunho É muito fácil Escreva para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850, traço 970, Itapecerica da Serra, São Paulo ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, em pedido de oração, você coloca Este é o meu testemunho Meu nome é Padre Alberto Gambarini Sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo E eu estou esperando a sua visita Santo Antônio de Pádua ensina Quem não pode fazer grandes coisas Faça ao menos o que estiver na medida de suas forças E é com esta palavra Que nós vamos pedir que o Espírito Santo Nos torne instrumentos de Deus Vinde, Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém A cada novo dia somos chamados a experimentar O maravilhoso amor do Pai Compartilhando com os irmãos A certeza de que a cada passo dado na vida Ele, o Deus Todo-Poderoso Nos acompanha e zela por nós Com a sua mão poderosa Para que nós possamos caminhar De modo suave na direção certa Quando Deus enviou o seu Filho único Para que com a sua morte na cruz Nos redimisse dos pecados Ele provou que o seu amor E a sua bondade E a sua bondade são tão imensos E estando com Ele E a sua bondade é uma rocha que nunca se abala E a sua bondade é uma rocha que nunca se abala A nossa vida E a sua vida Nossa situação Cuidar de cada uma de nossas necessidades E por isso Esperamos sempre Sem desistir E sem duvidar Neste momento que você possa realmente abrir o seu coração, voltar o seu olhar para os céus e acreditar, Deus está derramando aquela graça que tanto você está necessitando. No final deste programa, eu estarei orando por você e abençoando a água. Fique comigo. O Papa Bento XVI convida a igreja a viver o ano da fé para que todos os católicos conheçam e vivam melhor a sua fé. Neste espírito, quero convidar você a ler o meu livro, Católico Pode ou Não Pode. Aqui falo sobre tatuagens e piercing, Halloween, astrologia, cremação, indulgências, reencarnação e tantos outros temas importantes. Este é um livro necessário para quem deseja ser um bom católico. Portanto, é para você, membro da nossa família Encontro com Cristo. Você encontra o livro Católico Pode ou Não Pode nas livrarias católicas, Cultura, Saraiva ou se preferir, ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou compre com segurança pelo nosso site www.encontrocomcristo.org.br Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva Eu quero agradecer pela oportunidade de levar o Evangelho até você. Tenho a certeza que as palavras do Salmo 125, versículo 3 O Senhor fez por nós grandes coisas tem se tornado uma realidade em sua vida com a ajuda do nosso programa. Agradeço a você que tem nos ajudado a manter no ar o nosso programa Você tem colaborado para mudar vidas com a bênção de Deus Agora estamos precisando da ajuda de você que ainda não colabora Faça a diferença, torne-se um colaborador nosso Você doa quanto puder e assim continuaremos anunciando o amor de Deus Como se associar? Telefonando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 0 operadora 11 4667 4353 para receber a minha carta com o boleto e doar em qualquer banco ou casas lotéricas ou optar pelo débito automático Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em Faça a Sua Doação Posso contar com você? A bênção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Vamos formar uma grande corrente de fé Esta é a hora do milagre de Deus para a sua vida Se possível, coloque a mão na parte enferma do seu corpo E oremos Jesus Misericordioso Com as Tuas mãos santas Toca em todos os doentes E concede a cura física, emocional, psíquica e espiritual Que o corpo de todos os que estão sendo colocados em oração Receba a bênção da saúde Enxuga as lágrimas dos tristes E dá coragem aos desanimados Para que renovem a sua fé em teu poder Amém E agora entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós estamos na capela Da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a Deus Que abençoe a água Vamos entrar em oração Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu estendo as minhas mãos E eu peço Que esta água Possa receber a eficácia Para trazer a saúde do espírito Da alma e do corpo Para todos aqueles que estão enfermos Realiza estas maravilhas Agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você se sente membro da família Encontro com Cristo? Então você tem que ler os livros que eu escrevo para ajudar você Hoje quero recomendar o livro Cura das Enfermidades Benefício de Jesus O tema deste livro é a Cura das Enfermidades Físicas Você aprenderá que Jesus continua a curar os doentes em nossos dias É um livro para despertar a fé e receber benção Cura das Enfermidades Benefício de Jesus De autoria do Padre Alberto Gambarini Adquira nas melhores livrarias perto de você Ou telefone de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Este livro foi escrito para você Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br E envie o seu pedido de oração De Itapecerica da Serra 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 De Itapecerica da Serra